aqui tá a família né que a gente conheceu são os donos desse motor home também é a primeira viagem deles achei muito top eles vão receber a gente aqui no ônibus deles na casinha né na verdade não é casinha mansão né é uma baita de uma casa né olha que legal é um todo excepcional aqui foi montado em cima do chassi daqueles ônibus é que é da cometa né esse ônibus americano né é bem antigo né 69 69 é quase a mesma idade que eu é bem antigo né mas ele foi modificado muita coisa também né sim como sempre né não consegue durar tanto tempo mas é uma mecânica muito confiável né porque aguenta muito ele é bem confortável e macio vamos dirigir tudo é bem tranquilo ok beleza mas aqui por fora tem o todo tem aquele tanque e do outro lado também tem o todo né do outro lado também tem a foto lava a roupa né e vamos apresentando aqui por fora primeiro e aqui uma lava lavadora de roupa é normal né lavadeira de casa mesmo né e do outro lado olha que bonito aqui atrás ó aqui dá para colocar uma moto né e isso olha casa bem reforçado né bem reforçado é casa motor casa mercedes-ben 1969 legal que até o ar-condicionado é um ar-condicionado residencial tem todo do outro lado também olha aqui também não não dá para abrir né mas é um ônibus né e em cima a placa solar é toda placa solar toda placa solar e ponta a ponta quanto que tem de altura você sabe total eu não sei exatamente dois e oitenta acredito né mas são três caixas d'água três caixas d'água uma de 600 litros e duas de 300 nossa deus tem 1.200 litros é água demais tá joia vamos conhecer ele por dentro então esse motorhomem lá e vamos lá aqui tá a dona da casinha a dona Helene ela vai mostrar para gente como que é aqui dentro vem cá e tem os os bancos né para quantas pessoas mesmo que ele tá então eles falam que é para 10 né mas a gente viaja muito e oito dá bem né aqui é uma dinete aqui transforma em cama né e abaixa olha que legal olha que bonitinho para jogar um xadrez uma dama aqui geladeira fogão a filha e o banheiro aqui tem dois banheiros aqui tem um que é o banheiro mesmo né só que tá sem energia tá escuro entendi eu acho que tem aqui é o banheiro e aqui é aqui tem outro mas como tá escuro a gente não vai conseguir ter que seriam que vir a hora que ele ligar a energia que tá muito escuro ó para vocês tá é verdade deixa eu ver com as minhas também para ficar escurinho olha aí ó e dorme mais dois quatro solteiros do outro lado e eu vou atrapalhar ela tudo bem tudo aqui é tudo armário aqui é tudo armário pia aqui a TV e aí vai ter um microfone é o ar-condicionado funciona bem funciona bem gela tudo viu é muito top legal dá para muita gente uma pescaria então fica fantástico né é que aqui tá não sei se vai conseguir e deixa eu ver se eu consigo filmar aí ó que tem um banheirinho olha vaso sanitário é do fixo um um lavatório parecendo de avião espelhinho muito bom altura também é boa né não é uma altura desconfortável e aí tem do lado de cá aqui é só que aqui é o de banho né do lado de cá dá para usar legal se dá uma maravilha não é apertado né confortável ainda legal e aqui ó ele abre essa parte aqui do banheiro a porta abre e fica independente o quarto para cá separa aqui um tipo de uma privacidade né tanto ali fechando para deixar o quarto de casal separado mais com privacidade olha tá desses quatro camas aqui de solteiro que também pode ser fechado aqui essa porta também é também privacidade fogão fogão de quatro bocas com forno o gás é o gás de cozinha normal 13 quilos né micro-ondas aqui tem bastante espaço né aqui tem aproveita bem é uma parte mais mais utilizada né é um clássico né esse carro sempre uma máquina de lavar não tem máquina aí eu quero ver aqui combinando só com a flor dele ó bonitinho aí aqui é aqui né tem a churrasqueira vem lá vocês compraram com tudo isso né não que para nada né é legal hein e quando que ele foi transformado motorhome você sabe mais ou menos quanto tempo porque eu acho que ele funcionou como ônibus normal né sim quando que foi bem naquela filmagem também tem a tem a filmagem de máquina gente uma máquina grande é uma máquina de 13 quilos e aí e aí e aí e aí e mostrar para vocês através desse vídeo um motorhome em seu interior este aqui é um mercedes-benks 1969 totalmente reformado e adaptado para o bem-estar e conforto seja parado em um campo em uma praia na estrada enfim onde você desejar ir com ele desde 2006 ele foi adquirido passou por várias reformas mecânica e dáulica e claro faltam alguns detalhes alguns ajustes que já está em sua reta final e que vocês vão poder estar conferindo a partir de agora venham comigo como vocês já podem ver este motorhome totalmente autossustentável ele tem energia solar gás água ele tem tudo que uma casa tem e muito mais sobre rodas o motorhome mercedes-benks anos 69 com seus 10 metros de comprimento e 13 20 de altura fica guardado nesta garagem a porta abre e fecha com o comando a ar ea escada é retrátil aqui no compartimento traseiro está o motor om 352 de seis cilindros turbinado faz uma média de seis quilômetros por litro de diesel um gerador a diesel com alternador para carregar a bateria e inversor de energia de 12 volts para 220 volts com 2000 watts de potência escada de inox com travas antiderrapante que dá acesso ao teto aqui em cima temos a placa de energia solar que é bom manter bem limpa antena receptora via satélite respiro e boia da caixa d'água de inox com capacidade de 600 litros campão para reboque calha ou rampa para colocar a moto na plataforma o teto é todo em chapa de alumínio de 4 milímetros que cobre 90% do teto protege do calor e serve como bagageiro usa duas baterias de gel que ocupa menos espaço e peso aqui é o espaço da lavanderia com máquina de lavar vassoura baldes e tudo o que for necessário para limpeza essa tampa no bagageiro pode ser usada como mesa, pia ou tanque e também tem este fogão de quatro bocas e no bagageiro tem churrasqueira a carvão e lixeira neste bagageiro encontra-se a caixa de água servida com capacidade de 300 litros válvulas elétricas de comando de despejo das caixas bomba d'água com isolamento acústico e um nível aqui temos uma válvula de gás, registro de drenagem da caixa d'água registros individuais para cada setor, filtro de água, 80 metros de mangueira peças de reserva e todo o material para prender a moto na plataforma e reboque do veículo painel de distribuição de energia 12 e 220 volts e tomada de ar comprimido conexão do esgoto e entrada de água todos os compartimentos possuem iluminação de led já de entrada fica todo o controle de carga da bateria entrada de força com inversor, multímetro, amperímetro, chave geral e uma tampa de acrílico para proteção porta guarda-chuva e trava para manter a porta aberta acesso fácil do depósito de óleo de freio, óleo da embreagem e caixa de fusíveis antena do rádio AM, FM e OC e do rádio faixa do cidadão UPX espelhos novos, convexos e grande angular engate de reboque e suporte de placa de inox barra de aterramento, entrada de energia externa, 100 metros de cabo de energia com enrolador elétrico válvulas de segurança do sistema a ar e sistema de freio a ar o estepe foi mudado para frente embaixo do motorista assim não ocupa espaço no motor este compartimento contém artigos de praia, caixa d'água de inox potável de 100 litros com filtro e bomba botijão de gás de 13 quilos tanque de 300 litros de detritos com bocal triângulos de segurança cabo de aço cabo de bateria correias e desinfetante mesas, cadeiras varal piso ecológico mangueira de esgoto óleo enxada e outras ferramentas bocal de tanque modificado reservas de fluido de freio óleo para motor aditivos e fluido hidráulico funil e chuveiro externo escapamento voltado para o alto com tampa ar condicionado e plataforma para moto iluminação externa com duas lâmpadas fluorescentes de 20 watts todo com lona marítima e canos zincado a fogo painel revisado e modificado com gps câmera de ré rádio cd com oc px direção hidráulica embreagem a ar e buzina a ar e espelho interno grande angular novas chaves de comando no painel vários porta objetos com iluminação de led banco do motorista estiratório ampla sala e cozinha com 10 lugares luz de leitura de led tv 14 polegadas 12 volts geladeira 12 volts com trava automática e divisórias internas 100 litros de água potável microondas gavetas sem trilho não abrem movimento registro de gás interno todos os espaços são aproveitados alongador de mesa bacio com pia separado do chuveiro com exaustor temporizado e iluminação automática chuveiro com pia secador de cabelo 12 volts iluminação automática controles interno de temperatura da água nível da caixa d'água exaustor e box de banho dois beliches com quatro lugares seis gavetões luz de leitura e suporte para rede quarto de casal com pia e armário tv de 14 polegadas 12 volts ar condicionado todas as cortinas são blackout amplo guarda roupas com espelho e gavetas porta de emergência e facilita a manutenção mecânica luz de leitura e controles de som e luzes tomadas de 12 e 220 volts a caminhonete vai rebocada com um cambão toubar onde o veículo segue rebocado com as quatro rodas no chão sem plataforma além da corrente que é obrigatório tem as cintas de segurança e placa de advertência e para encerrar gostaria de agradecer a você que acompanhou este vídeo para você que tem interesse em adquirir o seu motorhome lembrando que este daqui não foi adquirido motorhome lá em 2006 foi comprado um ônibus 1969 e transformamos nesta bela máquina nessa bela casa sobre rodas que vocês puderam acompanhar pelas imagens lembrando também que a cada viagem que a gente faz a gente leva tudo a moto a bicicleta o carro tudo isso vai acoplado nessa bela máquina que fica que essa mercedes-benks 1969 do joselito fotógrafo meu juliane ferreira que agradece carinhosamente a sua audiência neste vídeo que você pode acompanhar então pessoal aqui a gente veio conhecer essa família muito top a dona elaine e seu carlos que são os donos desse motorhome aqui a gente gostou demais eles são super simpáticos apresentaram a casinha pra gente e se vocês gostaram aí do vídeo deixa o seu like tá bom a gente vai gostar muito compartilha com os amigos tchau tchau tchau